Música Olá meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera, esse é o segundo vídeo, vamos dizer assim, segunda parte do vídeo que eu postei ontem Em que eu fui entrar num pasto pra puxar um caminhão que estava atolado E acabei atolando também Então, na verdade essa gravação é externa Segue o vídeo aí É uma obra muito doida, cara Caraca, meu cara é craque Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.